Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo E tivemos aqui atualizações do Black Mythic Kong, que tá chegando aí, né? Já chegou acho que no PC, vai chegar nos consoles E a gente vai falar de algumas coisas que vão ser atualizadas, tá? Não são coisas tão absurdas assim Teve um chefe que foi modificado, que ficou relativamente mais fácil Mas muitas das coisas foram correções aí, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aqui o seu likezão Se inscreve aí no canal, clica aí na descrição para você concorrer ao Playstation 5 E vem comigo para esse vídeo Bem, nós tivemos aqui, né, dia 27, a atualização 1.08, tá? A Game Science lançou a nota deles nos anúncios aqui, tá? E o patch vai ser lançado gradualmente nas outras plataformas, né? Primeiro, ah, acho que aqui é primeiro o Epic, tá? O que eu quis dizer aqui? Então vai sair na Epic E depois vai sair o update em outras plataformas, beleza? Tá? E aqui nós temos aqui as atualizações, tá? É, vamos lá Consertado um problema onde habilitar o FSR poderia dar crashes, tá? Para alguns jogadores durante ali o prólogo Então tinha gente que estava com crashes no prólogo Esse aqui vai consertar Consertado o problema de crash, tá? Em algumas áreas de Webbed Hollow Quando o NVIDIA Ray Tracing está habilitado Então estava causando alguns crashes também Com o Ray Tracing Consertado um problema onde o cabelo poderia esticar de forma anormal Isso aqui aconteceu bastante comigo, tá? Assim, às vezes eu via o boyzinho longe da arena O cabelo dele ficava esticadão Você parece que tinha várias teias, assim, tudo bem bizarro, né? E otimizados efeitos de cabelo Para o Lin Jiu Sui O que é o Lin Jiu Sui? Eu não lembro, tá? Para o Rei Guai Lin Jiu Sui Será que é o primeiro que aparece ali na luta? Não, o Lin Jiu Sui Aqui, estou vendo aqui agora É um dos primeiros bosses ali que a gente enfrenta Que é o... Aquele bichão peludo, né? Tá, então eles otimizados e efeitos É legal, porque os efeitos já eram bacanas nele, né? Não sei o que eles mudaram Mas curioso, tá? Consertado um inimigo onde alguns inimigos Podem ficar presos em algumas situações Reduzido os status do Yuaguai King, tá? E aqui nós temos um boss que ficou mais fácil Que é o Capitão Wise Voice É esse aqui, caso você não saiba, tá? Esse boss lá do capítulo 3, né? Que a gente enfrenta ele aí Não é um boss difícil, né? Esse boss aqui Ele é um boss relativamente tranquilo Da gente enfrentar ele, tá? Mas... Ele era um boss que tinha um HP bem chato Demorava muito para acabar a luta, né? Porque você tinha que ficar batendo no pé dele Por muito tempo Para ele assim cair E aí sim você conseguir efetivamente dar dano nele, tá? Não era uma luta difícil Era uma luta meio longa e chata Então acho que esse foi o objetivo Não foi nem facilitar a luta Foi só deixar ela um pouco mais dinâmica ali, né? Mas consequentemente sim Ela ficou mais fácil E menos chata, eu diria, né? Então eu acho que é um nerf de boa, né? A princípio não teremos nerf Por enquanto Em nenhum outro boss A gente tem bosses bem difíceis Eu não sei se mais pra frente Eles vão mexer em alguma coisa Porque tem alguns chefes Que dá uma travada Tem um escorpiãozão lá Que é difícil pra caramba, né? Mas por enquanto O único boss Que tá sendo mexido É o Capitão Wise Voice Aí Tá pra gente E Pro pessoal que pergunta Eu não vou traduzir isso aqui Automático pra português, pessoal Porque vai ficar Todo bugado Os nomes aqui Eu prefiro o inglês E mostrar pra vocês, né? Porque no Aldering Lá nas atualizações Quando eu li A galera ficou reclamando Por isso eu não traduzi o português Porque é melhor, né? Tinha uma tradução oficial Mas não tem Enfim Consertado o problema Do ataque do Yawai Lantern Warrior Em pagoda Poderia Levar alguns jogadores Pra parede O Lantern Warrior É esse boss aqui Que ele vai diminuindo Seu HP máximo, né? Que ele aparece lá Nos pagodes E Ele nunca aconteceu De ele me puxar Pra dentro da parede não, tá? Mas Provavelmente Era um bug que acontecia Com a galera Consertado o problema Onde o personagem Poderia ficar preso Performando o Golpo de perfuração Na Na forma de perfuração Tá? E ficava Sem responder Se vocês tiverem Algum desses bugs Me avisem aí Eu particularmente Não tive bugs Nesse nível O máximo de bugs Que eu tenho, cara São bugs Que o golpe Na primeira postura Ele passa por dentro De inimigos Às vezes Me dá uma raiva, mano Porque é a minha postura Que eu mais uso E vai Ele erra Consertado o problema Que o personagem principal Não consegue mudar As posturas De acordo No capítulo 6 Cheguei no capítulo 6 Agora Não cheguei a perceber isso Consertado o problema Onde o personagem Tem erros de status E algumas situações Específicas Não sei quais situações São essas Eu não sei se isso vai Facilitar Ou se vai Ajudar o nosso personagem Aí dentro do game Né? Não sei A gente não vai saber Porque ele não vai definir Quais são as situações Específicas Né? E na parte final Consertado Os problemas Onde o Os ícones de quest Do Daum Smi Que é uma quest Que faz Ainda aparece No menu Então o Daum Smi Ele aparece no menu Mesmo concluindo A quest dele Tá? Depois da quest Ficar indisponível De completar A gente trouxe um vídeo Recentemente Sobre essa quest Da Daum Smi No capítulo 4 Ela é uma quest perdível E parecia que tinha um bug Mesmo se você perder Na quest Continuava lá O ícone do personagem Tá? Consertado um problema De display De progresso Mostrado nos portais Nos Nas fotinhos de jornais Que estavam incorretos Alguns erros de chinês Foram consertados Adicionado Traduções Para esses Para essas fotos De uma forma Utilizada Os portraits Eu acho que é isso São fotos Eu não sei Aquele menuzinho Que a gente tem lá Eu acho Tradução para músicas E sons Na música de biblioteca Que estavam erradas Melhoradas As traduções Para talentos Equipamentos Inventários De várias línguas E considerado alguns textos Tem um boss Que inclusive O texto dele Está em chinês Ainda no jogo Eu não sei se isso aqui Vai consertar Melhorado Os layouts De legendas Em várias linguagens Cara Isso aqui Poderia Sinceramente Ser Algo para a gente Conseguir Aumentar o tamanho Da legenda Eu não sei Se isso aqui É Se isso aqui For Poder aumentar A legenda É maravilhoso Melhorada A tradução Das telas De loading Em algumas Línguas Então basicamente Essa daqui É o update Que nós temos Para o Black Myth O Kong Eu estava vendo Aqui Aparentemente Como ele não chegou Para todas as plataformas Ainda Aparentemente O bug Ele não está listado Aquele bug Que a gente consegue Fazer de mana infinita Até vou trazer um vídeo Sobre isso Hoje A princípio Esse bug Ele não foi consertado Ele está funcionando Ainda Está tudo funcionando Nos conformes Então eles estão Corrigindo bugs Porém Ainda não temos Nenhuma notícia De bugs E correções De desempenho No Playstation 5 Que ainda não está Muito bom Não está bom No geral No capítulo 5 Inclusive Eu tive muitos problemas De stunters No Playstation Que eu não tive No jogo inteiro Crashes Eu tive um crash Durante minha gameplay Mas eu vi pessoas Reclamar de crash Também Então espero que eles Arrumem sim A versão do Playstation 5 Não deixem largada Porque ela precisa De uma atenção especial Eu sei que a gente tem Bugs para corrigir Não muitos bugs Porque eu particularmente Não enfrentei muitos bugs A não ser esses bugs Mais chatos De combate Que por exemplo Às vezes o golpe Passa por dentro Nossa me dá uma rave Quando isso acontece Eu estou carregando o golpe Ele passa por você Ver literalmente Que passou por dentro Eu estava gravando Eu falei Não eu vou voltar Porque eu tenho que ver isso E eu vi realmente Passa por dentro do boss É como se alguns bosses Não tivessem hitbox Em algumas partes Do corpo dele E ele passa Direto por dentro É muito irritante A princípio ainda Talvez eles corrijam Mais para frente Mas a otimização Acho que é uma prioridade Eu espero que eles arrumem Logo isso daí Que o Playstation 5 Precisa rodar um pouco melhor Já que a princípio Eles não tiveram tanto tempo Para otimizar o Playstation 5 Mas meu povo Basicamente é isso daí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau